Pessoal, estou aqui na Escola Técnica Minjundi com o Paulo Finotti, ele é diretor da ETEC e chegou o dia do vestibulinho, né Finotti? Segundo semestre, lembrando as pessoas que se inscreveram e quais são as orientações que você tem para passar para quem vai fazer a prova neste fim de semana? Perfeito Gil, a nossa prova, a prova do centro Paula Sousa, que envolve todas as ETECs, acontecerá no próximo dia 4 do 6, que é o próximo domingo, dia do festejo do aniversário da cidade e terá início às 13 horas e 30 minutos. O candidato deve comparecer à ETEC a Minjundi às 13 horas e 30 minutos e também na classe descentralizada para quem optou em fazer o técnico em recursos humanos, que é na unidade descentralizada nossa, que é em Parapuã, na Escola Zizi. E o candidato tem que trazer o quê? O candidato deve estar portando o seu RG, que pode ser tanto no papel como no digital, também pode ser a carteira de habilitação de motorista, carteira profissional, com validade, tá, esses documentos. Caso tenha extraviado o documento, tem que ter um boletim de ocorrência que comprove esse extravio. Muito bom, e quanto tempo de prova? A prova terá duração de 4 horas, iniciando às 13 horas e 30 minutos e finalizando às 17 horas e 30 minutos. O Finote, e depois disso, quando que ele vai saber se foi aprovado ou não e o início das aulas programadas a partir de que data? O Gil, no momento da prova, que vai acontecer no próximo dia 4, o candidato vai receber todas as informações. A divulgação do gabarito, quando sairá a classificação, os documentos exigidos, né, caso ele passe no vestibulinho, os documentos exigidos para que ele possa fazer a sua matrícula. E, passando por esse processo todo, ele está apto aí para iniciar os estudos no dia 26 de julho. E nós estamos falando aí de quantas vagas para esse fim de semana? No total, a ETEQM Jundi sede, que aqui nós oferecemos 8 cursos com 40 vagas para cada curso. E na classe descentralizada, instalada no município de Parapuã, 40 vagas para o técnico em recursos humanos. Mais alguma orientação que você gostaria de passar para o pessoal que está assistindo? Pessoal que tenha dúvidas aí quanto ao processo, pode entrar em contato conosco através do nosso telefone 3528 3982. Vira até a Secretaria da Escola que a gente passa as informações necessárias. Música 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 Tchau, tchau.